Estamos aqui na Veneza Portuguesa, que fica em Aveiro. Olha só que lindo aqui, passando Moliceiro, passeando por esse canal, com esse lugar aqui muito lindo, com esses prédios encantadores. Pena que o dia hoje não está com o céu azul, o sol, pois estamos no inverno, está frio mesmo. Mas é isso aí, vamos lá conhecer um pouquinho dessa cidade encantadora. Chegamos aqui na Praia da Costa Nova, onde tem essas casinhas coloridas. Olha só que charme. Mostra aí, cameraman, para o pessoal ver. Que lindas, parece até casinha de brinquedo, casinha de boneca. Dá um toque diferente aqui nessa região de praia. Nós viemos aqui só para conhecer um pouquinho, aproveitar a oportunidade que estamos perto. Estamos hospedados em Porto. E de Porto para cá, levou 50 minutos de estrada. É rapidinho, dá para fazer um bate e volta bem tranquilo também. Então você já pode incluir aí no seu roteiro. Em média, o passeio aqui com o moliceiro, ele leva, o passeio dura uns 40, 45 minutos e custa em média 13 euros. E aqui tem muita loja que vende ovos moles. Aqui é um lugar famoso pela quantidade de ovos moles que se vende. Olha ali, ó. Padaria, ria, pão, ovos moles. A barrica, ovos moles. Aqui também do doce, ali ovos moles, do lado ovos moles. Chegamos numa casa aqui, ó, casa de ovos moles. Isso tudo aqui, gente, é doce de gema. Olha só. E aqui é o tradicional, né? Ovos moles de aveiro. Custou 1,10 a unidade. É como se fosse uma hóstia. Essa massinha branca é uma hóstiazinha. Aquele que você põe na boca e desmancha. E dentro é o recheio de gema com açúcar. É delicioso. Muito bom. Tem o moliceiros de ovos moles. Que também, esse deve ser o recheio daquele que eu acabei de mostrar para vocês. Nada é melhor do que estar entrando agora aqui nesse moliceiro. Comendo doce de ovos moles. Olá. Olá. Português? Português. Lá para baixo tem as salinas. Inclusive tem um museu ali que é gratuito. E ele vai explicando também a história aqui desse canal. Que eles controlam o nível de água. Porque às vezes a água desce tanto que fica um cheiro muito forte. E aí o guia fala em português, fala em inglês. E olha só. E ó. Lá vem outra ali, ó. Em 2016, proibiram os cadeados e começaram a pôr as fitinhas. Ah, porque fica muito pesado, né? Pesado. Assim fica mais bonito. Mais colorido. É verdade. E é mais fácil cortar em caso de divórcio. Em caso de divórcio. Ele tá dizendo que o pessoal proibiu o cadeado. E aí eles começaram a colocar as fitinhas. Que fica mais bonito. E que fica mais fácil cortar em caso de divórcio. Olha lá que legal. Aveiro é a primeira cidade portuguesa com bicicletas gratuitas. Oh, que legal. E ele tava dizendo que aqui em Aveiro tem bicicleta gratuita. Então você pode pegar a bike e andar por aí. Porque é tudo plano. Muito fácil. Nossa, bem legal. Ele deixou pra avisar isso bem no final da nossa viagem. Do nosso passeio aqui na cidade. Mas você já sabendo, assim que você chegar, já vai lá, pega uma bike e vai bater perna. E esse aqui, ó, é a praça onde tem os ovos moles. Estamos entrando em mais uma loja de ovos moles. Eu achei um ovo mole diferente que eu quero comprar. Que só tem aí. Mostra aí, cameraman. Olha como ele é diferente, gente. É esse aqui, ó. Vou comprar já, já. Esse novos moles, esse se chama charuto. Mas é a mesma coisa. É aquele recheio de gema com a hóstia. Só que essa hóstia aqui, eu acho que ela é amolecida pra ela poder virar, ficar nesse formato de charuto aqui. Tá vendo? Então, ó. Em frente a esta ponte aqui, né? Onde o pessoal amarra a fita. Câmera, nessa. Tem que ser trazido uma fita pra botar aqui. Ai, ai, ai. Vamos provar. Custou R$ 1,30. Bem gostoso. Só que... Esse aqui, eu tô conseguindo sentir no fundo. Não é lá no finalzinho um gostinho de gema. Todos os outros que eu comi, eu não senti. Mas ainda assim tá gostoso. Vamos passear. E aqui, em cima do fórum da cidade, fica o Jardim das Oliveiras. Olha só que bonito. Daqui de cima, a gente consegue ver o canal. Lá embaixo, bem bonito, passando com as gôndolas, né? E aqui, a galera vem pra pegar o sol, pra ficar embaixo dessas oliveiras. E olha só. Que legal. Embaixo do Jardim das Oliveiras, em cima do fórum, tem um shopping. Com um monte de loja conhecida aqui, inclusive. Tem Leves, tem Fóssil, tem Adidas, tem Pizza Hut. É um shoppingzinho bem legal. Achei bonito, viu? Chegamos aqui, na parte final dessa cidade. Tem a escada aqui, escrito, eu amo Aveiro. Você que tá vendo do alto aí, da GoPro. E a gente tá numa praça aqui, bem no final aqui. Perto da fábrica de cerâmica. Que não é mais fábrica de cerâmica, já mudou. Já virou outra coisa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de conhecer Aveiro. De ter passeado comigo pelo canal. De ter comido um monte de ovos moles também. Lembrando, essa cidade aqui tem Wi-Fi gratuito. Então, quando você estiver ali no centrinho, é só você colocar o seu e-mail que você fica com Wi-Fi. Então é bem tranquilo. E se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, compartilhe e inscreva-se no canal. Beijos, obrigada e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho